Viva em Cais, Marcelo Mariano Vitora, violão, viva em Cais João Castilho, Vitora, Vitora Na bateria, na bateria Felipe Alves Tentados, piano e vocales Paulo Carlos Anjos Sax, tremor, soprano, flautas, vocais Marcelo Martins Boogelhorn, trumpete e vocales Descensa doc Piano, teclados e vocais Renato Fonseca Oh, yeah Oh, oh Oh, yeah Oh, yeah Tentados, piano e vocales Tentados, piano e vocales Obrigado 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 Vocês querem mais? Obrigado 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 Obrigado.